Não desista durante os ensaios, os servos de Deus são por vezes mal compreendidos, abusados e julgados, no entanto, o Criador recompensará qualquer servo que der tudo o que for preciso para permanecer fiel até ao fim. Paulo, um servo de Deus, partilhou a sua experiência de abuso mundano e o seu leal compromisso com Deus. Paulo declarou porque eu penso que Deus nos mostrou, os apóstolos, por último, como homens condenados à morte, porque fomos feitos um espetáculo ao mundo. Tanto para os anjos como para os homens. Nós somos tolos por amor de Cristo, mas vós sois sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vós sois fortes. Vós sois distintos, mas nós somos desonrados. Até à hora atual, tanto temos fome como sede e estamos mal vestidos e espancados e desalojados. E nós trabalhamos, trabalhar com as nossas próprias mãos. Sendo injuriados, nós abençoamos, sendo perseguidos, nós suportamos, sendo difamados, nós suplicamos. Fomos feitos como a imundície do mundo. O desprezo de todas as coisas até agora é um cor, 4, 9, 13, lição. Os servos de Deus enfrentam frequentemente críticas aos outros, são perseguidos e sujeitos a críticas de achis. No entanto, Jeová recompensará os seus servos que permanecerem inabaláveis durante as provações. Ele os ajudará na terra e os honrará também no céu. Portanto, todo aquele que serve a Deus em qualquer capacidade deve entender que os seus esforços não são em vão. As pessoas que sofrem perseguição e permanecem comprometidas com Deus desfrutarão dos seus benefícios. O Criador glorificará o seu nome nas suas vidas para que todas as pessoas, incluindo os incrédulos, possam testemunhar o seu poder demonstrativo. Graça e salvação, oração, querido Deus, peço-te que me faças um servo fiel e que permaneça sempre leal a ti. Reze também pelos teus outros servos em todo o mundo. Por favor, dá a todos coragem e força para te servir bem. Dá-nos poder para considerar servir-vos o nosso principal objetivo. Que os esforços dos teus servos deem frutos para o teu reino, que os nossos vários esforços conduzam à salvação das almas, para que o diabo se envergonhe e o teu nome seja louvado. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.